. . . . . . . Ah putain 1,142 Ah là j'ai pas gardé les livres dans la main J'ai vite cliqué C'est bon je commence à me sentir bien au but J'ai trop deiderman J балades Prends à l'exemple Prends à l'exemple Quê leberries Quê les bullrico Ah, merda, você está cassando tudo. Merda, construí-la em briques. Não, vamos entrar. Não, pronto. Ok, ok. Ah, mas... Ah, mas... Ah, eu não sei porque, mas isso é verdade. Vamos, vamos, pronto. Construí-la em briques. Ah, isso é bom, isso é bom. oh putain eu já vi o pessoal deles est esticulé d'habitude o mec se barre lá ele apre uma bala ele est esticulé é porf